Tá, agora eu tô filmando. Fala o que acabou de acontecer. A gente ficou parada, stuck. Não, você não é sério? Não é sério. Toda vez que eu saio com a Gabi, a gente ficou stuck em um lugar. É verdade. O que a gente ficou stuck da outra vez? É mesmo, a gente ficou parada 20 minutos no Cali. É, segunda vez. E é um problema século. Nossa, não sei, eu fui... Fala, fala, tipo assim, o medo que a gente passou, porque o negócio ficou parado no meio... Eu tava, eu que tava com medo. Mas eles avisaram que ia voltar a andar. Aí a gente achou que o negócio ia cair. Eu achei, pelo menos, que o negócio ia cair. Mas pelo menos é legal o cara que é. É legal, quando não fica parada, é legal. E agora a gente achou que ia na... Ô, gente, eu fui nas montanhas, e olha só, a gente vai naquela ali, eu não fui ainda não, mas eu vou, e a vermelha... E ali a gente vai na aquática também. Aí eu tô com medo daquela ali, mas a gente vai, e a gente vai nisso aqui. Mas isso aqui é muito hop-hug, sério. Olha, olha a água, tudo preto. Ai, que coisa mais feia. Então tá, gente. Depois a gente volta, bem. Ai!